Esté. Esté, Caroline. Desça daí. Desça. Oh, Jesus, me dá graça. Bonito, né? Não, a gente acabou de chegar, filho. Estamos esperando o pastor vir buscar. Desce, filha. Amanda, Louie, Louie, Amanda, a mamãe está cansada e quem tem que olhar os meninos? Eu. Vai lá, vou chamar a maninha. Filho, o povo americano aqui parece que não faz barulho, então a gente vai chegar e vergonhando o Brasil lá. Gente do céu. Pessoal, acabamos de chegar na América. Vamos pregar aqui uns 20 dias. E eu falei para os pastores que entraram em contato, né? Estou, esse tanto de dia aí sem a minha família é complicado. Aí os pastores disseram, não, a gente traz isso para a família. Já estou me arrependendo. A Esté. Cara, gente do céu. Onde está, filhinha? Onde está o pastor? 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 Ele já meteu a mala em cima dessa senhora aqui. Assim. Aí ele disse, desculpa, a Luana é sorry. E a mulher olhou para a cara dele assim, aí ele falou, papai, ela está dormida? Não. Ela é japonesa. Meu Deus, que vergonha. Você está procurando a ovelhinha? Gente, pensa no calor que está aqui. Filho, vem cá. Gente, se a Luana vir eu falar isso aqui, ela vai brigar comigo. Vou contar um negócio para vocês. Gente, olha o que eu queria viajar com criança. Os meninos rolam na cama a noite inteira, né? A gente não conseguiu colocar eles na cama deles ainda. A gente dorme com a gente. Então, eles atravessam a cama, dormem. Eles e o filho já caíram da cama. Olha o que a Esther fez. Sabe o que é isso aqui, gente? A Esther mijou aqui, gente. Jesus amado. Gente, acabou a fralda. E aí, a Luana tirou a última fralda que ela estava usando, estava encharcada dentro do avião. E colocou a calcinha nela. e falou para ela, ó. Se quiser fazer xixi, chama a mamãe. Aí, eu estava pegando as malas para a Luana. Ela simplesmente abriu as pernas e chamou a mamãe. Meu Deus. Eu saí correndo, levantando ela assim e saí mijando a cara dos outros. Ainda bem que o povo ficou olhando e rindo, cara. Meu Deus. Olha o outro. Filho, sangue de Jesus. Eu vou viajar, é sozinho mesmo. Sai! Aí, como a Luana está com infecção no ouvido, quase não dormiu, sentindo muita dor. Aí, eu deixei ela dormir umas três horinhas e fui cuidar dos neném. Ela está ali conversando com a mãe dela e eu estou aqui falando da minha vida para os outros para não me estressar. Filho. Cadê a Esté? Esté! Vem para cá. E eu deixo correr. Eu deixo correr porque... Eu prefiro assim, irmãos, do que tela. Se deixar na criança, assiste... Assiste desenho o dia todo. E eu evito o máximo que eu posso de deixar os meus filhos diante de uma tela. Aí, eu brigo, eu corro atrás, eu passo vergonha, mas é melhor do que deixar de drago em tela. Você está me vendo sorrir, rapá? Oi, meu Deus. Não é oi, não. É hai. Hai. Meu Deus. Que dia, gente. Filha, filha, presta atenção. Eles não falam tchau. Eles falam bye. Fala bye. Bye. Ok. Não é pai, não. É bye. Bye. Ok. Filho, vem cá. Filho, vem cá. Fala aqui com os irmãos, rapidinho. Fala assim. Não é desculpa. Não é desculpa. É sorry. É sorry. Eu só aprendi isso, gente. Excuse me. Eu acho que não é isso mesmo. Excuse me. Licença. Sorry, desculpa, porque toda hora tem que pedir desculpa para as pessoas. Poxa. E bye, bye, porque a Esther dá tchau para todo mundo que ela vê. Meu filho, eu vou pegar o cinto. Não. Não, é sério. Para de bater. Você é de Salvador, ficar fazendo batu, caca. Eu sou batelista. Como fala herégeo em inglês. Eu sou batelista.